Então parece que agora o Temer realmente se ferrou nessa história do Porto de Santos aí. Porque é um caso complicado, certo? Não é só a acusação e investigação de se o Temer estava recebendo propina no Porto de Santos, do Porto lá, de umas concessões e tudo mais, mas isso na verdade tem a ver com todo um jogo de STF, também de ministro se bicando, e também tem a ver com todo um jogo político eleitoral que o Temer está e gostaria de estar fazendo agora. Então é uma trama realmente complexa e eu acho que assim, a gente não viu ainda o começo ou a metade disso, de todas as consequências que podem ver disso, e é uma coisa um pouco mais dembolosa de você ver pra onde que vai dar, mas qual é o caso? Desde 2004, sim, maravilhas do foro privilegiado, 14 anos que deu em nada, exatamente. Desde 2004 existem investigações, denúncias, etc, de que o Temer estava recebendo propina no Porto de Santos, que tinha concessão de lote, e daí tem concessão pra essa empresa, e daí a empresa precisava fazer um negócio, mas ainda não pode, aí você não vai, paga propina pra ele e resolve, aí vai expirar a concessão, mas daí posterga por decisão judicial. Quer dizer assim, é um troço até complicado demais, e curiosamente pros propósitos desse vídeo até é irrelevante, na verdade é um pouco curioso isso, mas o fato de estar recebendo. E finalmente teve uma operação pra prender a galera, inclusive quem estava operando o troço inteiro e mais algumas pessoas associadas, empresa, tal, grupo Libra, tal, empresa que estava lá operando nessa doca e tudo mais, um negocinho complicado, mas a galera foi presa no negócio, e isso é uma operação que está vindo do STF, é uma das pouquississíssimas coisas, sei lá, eu não sei mais quantos processos o Renan Calheiros tem no STF, nem um anda, é fantástico. Então assim, esse é uma das pouquíssimas coisas que está andando, porque está sendo tocado pelo ministro Barroso, ministro do STF, que está já há algumas semanas insistindo nisso, vamos, anda pra cá, tal, faz inquérito aqui, pede explicações do presidente, tal, está rolando o negócio, e inclusive rolou uma suspeita de que tinha vazamento de informações de alguma coisa, porque o próprio ministro Barroso falou, olha, a defesa do Temer está sabendo coisa demais, eles estão sabendo coisa que não era pra eles saberem, então tem alguma marmelada lá dentro, mas enfim, Barroso está fã dizendo onde dá esse troço, indo atrás do Michel Temer, indo atrás de toda essa história aí, e começando agora a prender uma galera, e isso também agora já começa a complicar a coisa toda, porque daí você pode se perguntar, por que ele está fazendo isso? É um pouco estranho, assim, de fato, que você fala, ué, mas como é que não tem, será que tem algum, será que tem um interesse aí, e a gente não dá pra exatamente visualizar o que está acontecendo ainda, mas uma das coisas que aconteceu foi do negócio andar todo assim, foi talvez simplesmente porque o Barroso ficou putássico com o Gilmar Mendes, sim, intriga de novelinha, é, é bem possível que isso aconteceu, inclusive teve até um ataque do Barroso contra o Gilmar Mendes, porque foi o Gilmar Mendes que acabou parando a condução coercitiva, que era amplamente usada pelo Sérgio Moro e outras investigações dentro da Lava Jato, porque daí você faz o quê? Ó, o cara tem que depor sobre essa coisa aqui, senão o processo não anda, aí você chama o cara pra depor e não vem, ah, tô doente, ah, viajei, ah, não sei o quê, aí o cara posterga o depoimento por três anos, você fala, vagabundo, é o seguinte, hoje você vai depor, senta, fala, cara, na moral, você não tem, fala, pronto, aí o processo anda, sabe, pra evitar esse tipo de coisa, começaram a usar a condução coercitiva, Gilmar Mendes cancelou, aí o Barroso falou, tá bom, então a gente faz prisão preventiva, pronto, prende o cara, tá bom, isso aí, claro, vai dar várias porradarias, vai dar várias brigas internas, ah, dentro do STF também, sobre esse método utilizado, e tem que se fuder mesmo, acabou, pra mim tá certo, acabou isso isso aí, mas estão usando esse método pra ir atrás dos caras, pra ir atrás de novo dos operadores, pra ver se os operadores falam, isso é uma coisa que eu falo desde a Lava Jato, que assim, gente, vocês tem que se ligar aqui, político não vai falar, agora operador, operador é cagão, operador quer ir pra casa, ele não quer, ele não vai cair por alguém, se você enquadra o operador, ele fala, o cara que leva o dinheiro, o cara que faz a anotação, o cara que faz o sistema operar, operador, esse cara vai falar, e agora conseguiram prender uma galerinha, e existe uma suspeita, ainda não está isso confirmado, porque provavelmente está em sígilo de justiça, que isso vem tudo numa delação do Rocha Louris, que é aquele cara lá que pegou a mala de meio milhão de reais, e deu aquela corridinha, que está amplamente gravada, a corridinha da mala de meio milhão de reais, que ia para o Michel Temer, mas daí, deu em nada, sabe, então quer dizer, essa coisa, deu numa delação, de um operador, um cara que é meio operador, porque é deputado, mas, deu um negócio, aí vai agora para a Porto de Santos, aí vai para não sei o que, quer dizer, para onde que esse pingue-pongue vai acabar, é meio difícil, de saber, mas é uma possível, frente de ataque muito forte, contra o Michel Temer agora, porque, bom, vai ter gente investigada, vai ter gente começando a falar, e daí, isso é o que a gente tem de operação até agora, é na verdade relativamente pouco, de informação, e os jornalistas não estão fazendo uma cobertura tão boa disso honestamente, mas aí começa o jogo político da coisa, porque assim que surge esse caso, surge a demanda, agora a gente quer saber a informação disso, um monte de gente que está presa, tipo o Eduardo Cunha, pode pensar assim, eu tenho alguma coisa útil para falar sobre isso, ou eu posso fingir que eu tenho alguma coisa útil para falar sobre isso, e o Michel Temer não sabe, daí ele vai ficar com cagaço se eu vou falar alguma coisa ou não, e vai que ele me solta, esse é um jogo que o Eduardo Cunha, pelo jeito, pode estar começando a jogar, mas você tem vários operadores que fizeram coisas acontecendo no meio disso tudo, e, você tem várias pessoas que participaram disso, que podem resolver falar alguma coisa, então não se sabe exatamente aí, então isso começa a colocar pressões em cima do Michel Temer e tudo mais, e coisas que talvez ele tenha que negociar ou deixar de negociar, e em cima disso tem outra intriga política, que é a Raquel Doge, que é Procuradora-Geral da República, que autorizou tudo e tudo mais, que era vista como pró-Temer, e agora, pelo jeito, não sei, deve ter rolado alguma coisa, não sei o que rolou ali, e agora está deixando essa operação rolar, porque podia engavetar tudo e deixar tudo mais, fazer o que, mas está deixando essa operação rolar, talvez para fazer alguma pressão em cima do Michel Temer, não se sabe exatamente o que está acontecendo, mas nota uma certa quebra política aí, e, se vocês lembram bem do Rodrigo Janot, tem claro o poder de denunciar o presidente, ah, olha só, então, ela tem o poder, sim, de reunir isso tudo, se o Barroso pedir, fazer uma denúncia, e denunciar o Michel Temer por crime, de corrupção nesse caso aí, e, como vocês lembram no caso das outras duas denúncias do Michel Temer, isso vai para a Câmara dos Deputados, e os deputados têm que aceitar ou não a denúncia, se eles aceitam, o presidente cai e assume, no momento, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sim, alguns meses antes da eleição, então, vocês estão vendo como isso é uma ferramenta política poderosíssima, e como isso tudo, no fim das contas, muito provavelmente não é sobre justiça, ou tirar a corrupção, ou sobre a logística do Brasil, não, é um ataque político, vocês estão vendo como é uma coisa utilizada, então, assim, o fato dessa justiça estar funcionando, não é porque a justiça, é muito provavelmente porque é politicamente conveniente, nesse momento que se faça isso, embora não tenha sido nos últimos 14 anos, então, assim, existe a possibilidade de uma denúncia da Raquel Doge contra o presidente Temer, isso vai acontecer? A essa altura, estamos muito distantes para saber o que vai acontecer aqui, porque a gente não sabe nem exatamente a motivação, certo? Se fosse políticos opostos, partidos opostos, você sabe que um vai tentar ferrar o outro, mas é uma situação que é um meio aliado, com outro meio distante, meio assim, não é uma coisa meio, então, pode ter outra negociação rolando por trás, que a gente nem sabe, e vai descobrir muito depois, ou só daqui 14 anos de novo, é uma coisa complicada, mas pode acontecer, pode rolar uma denúncia contra o Michel Temer, sim, e aí, vai para a mão dos deputados, e daí volta que ele negocia, que ele vai e volta, que ele vende e compra, de novo, de comprar a estabilidade do governo, para os deputados recusarem a denúncia contra o Michel Temer, tadinho, e aí vai saber o que vai acontecer, isso ainda é muito distante, é muito distante para a gente especular o que vai acontecer em cima disso, mas sabão que essa possibilidade está no ar, ok? E em cima disso, é claro, a gente tem eleições, então, em cima dessa denúncia, de uma possível denúncia, de possíveis negociações, você vai ter todos os, todas as, todos os olhares eleitorais, para o que a gente vai fazer, ou deixar de fazer, o que vai ser bem percebido, ou não, e daí, eles podem acabar fundando ele, para só porque vai ser eleitoralmente bonito, assim, ah, o povo contra a corrupção, pode rolar esse tipo de coisa, mas mela também um monte de plano eleitoreiro do Michel Temer, porque agora estava essa coisa, será que ele vai concorrer à eleição? Será que não? Como é que vai fazer? Como é que não vai fazer? Quem que vai ser? Henrique Meirelles? Será que vai ter negociação de chapa com o PSDB? Será que o que a gente vai fazer? Se puxa o DEM? Se vai para cá, se vai para lá? Certo? Você tem várias fintas saindo aí, foi muito noticiado, que a campanha presidencial do Rodrigo Maia, do DEM, provavelmente é falsa, só para fazer uma negociação política depois, então agora quando eu ia começar a fazer toda essa negociação política de quem que vai mandar na sua vida, de repente alguém vai lá e joga uma chave de fenda gigantesca lá no meio para cagar o motor inteiro, então é possível também que a intuição seja só a quebrar isso tudo, mas isso mela toda a análise que a gente poderia ter de IPMDB e associações para a eleição, já mela, já complica tudo, e só para finalizar, reforço o negócio que eu estou falando, cara, eu estou falando isso há dois anos, e é bizarro que ainda está certo, ainda é válido, mas 2018, a eleição de 2018 está cada vez mais distante com relação a isso, agora o que está relativamente claro é que o Temer perdeu posição, perdeu força, perdeu capacidade de negociação, e agora isso deixa a coisa ainda mais, não sei, vamos acompanhar o que acontece, mas por esse vídeo é isso, desculpa que eu estou com a voz meio estranha, mas eu estou meio doente, tchau, tchau. tchau, 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 tchau,